Pessoal, a gente chegou aqui na residência daquela senhora onde nós resgatamos um cachorro que estava com uma lesão muito grave no focinho Infelizmente, esse cachorro veio a óbito, né doutor? Explica para os seguidores aí o que aconteceu A gente está com o doutor Ricardo, dá que foco aqui Então, realizamos um procedimento cirúrgico O procedimento cirúrgico foi extremamente, com uma dificuldade muito grande Conseguiu realizar, teve um sucesso Fez tela, fez cimento ósseo no procedimento Para ter uma qualidade de cirurgia Mas infelizmente, no pós-operatório, ele acabou tendo complicações e veio a óbito Foi extremamente insatisfatório para nós, mas acabou ocorrendo Veio a óbito, qual foi a causa da morte, doutor? Então, a causa da morte foi por complicações pós-cirúrgicas mesmo Ele tinha, possivelmente, um tumor, né? As vias aéreas estavam comprometidas, então para ele fazer essa respiração Ele tinha que fazer a respiração pela boca Então, teve paradas respiratórias, várias paradas respiratórias, né? E acabou indo a óbito Então, a gente acabou de deixar o corpo do animal aqui com a tutora Porque a tutora fez questão, né, Marion? A tutora falou, vocês levam, porque ele está sofrendo aqui Vocês ajudem, me ajudem, ajudem o cachorro Ela falou, só que no dia que a gente pegou ele Se ele não resistir, traz aqui, porque tem um espaço reservado aqui para ele A gente acabou de deixar, Marion O desejo dela A gente respeita isso Isso, então, ela vai dar o devido encaminhamento para ela No ritual dela ali A gente já conversou com ela, né? Então, ela falou que já estava esperando, já Porque estava muito mal Se talvez a gente tivesse chego, né, doutor? Há um ano, há seis meses, né? Seria mais fácil Seria mais fácil, né? Mas não precisa que a gente dê essa notícia para vocês Porque as nossas expectativas devem trazer ele vivo Isso Mas, infelizmente A gente fez a nossa parte, né? Fizemos a nossa parte O melhor possível Com certeza É isso É isso